Isaías, capítulo 64. Há 15 dias eu estive com vocês aqui e a gente falou sobre o olhar de Jesus. Hoje eu queria falar um pouco sobre Isaías. A gente tem uma indicação, pelo menos na Bíblia, de que em Isaías 6.1, o trono e a pessoa sobre o trono que Isaías viu era aquele que viria na pessoa de Jesus. Isaías tem muita ligação com Jesus, é um dos profetas mais poéticos e messiânicos que a gente tem na Bíblia. Por exemplo, Isaías 53, uma coisa fantástica e tal. Eu gosto muito do texto de Isaías. E hoje eu queria repartir com vocês algumas coisas que tocaram bem fundo o meu coração há alguns anos, quando eu estava lendo esse profeta. E você encontra esse texto em Isaías 64, os versos 4 e 5. Eu vou usar a nova versão internacional e você use o que quiser. Isaías 64, os versos 4 e 5. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. É bonito o verso, não é? É poético. E tem um sentido muito profundo isso aqui. Eu vou ler de novo para você pensar. Procure, assim, tentar fazer na sua mente um itinerário. Isaías está falando sobre o quê? Olha só. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar. E agora ele começa a falar com Deus, né? Até aqui ele está falando, aliás, ele está falando se dirigindo a Deus. Ele diz assim, nenhum olho viu, etc. e tal, além de ti. E agora ele reafirma isso. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, e se lembram de ti e dos teus caminhos. Isaías era um profeta da capital. Ele era um camarada culto, até onde se entende. Morava na capital, era uma pessoa com um razoável nível socioeconômico e cultural e tal. Isaías era um homem que se sentia confortável nesse ambiente, não tinha problema com isso. Enquanto no Antigo Testamento a gente tem outros profetas que eram mais da periferia, que procuravam dar as suas mensagens vindas de Deus. Lembra disso? O profeta era um porta-voz. E outros profetas faziam isso mais no interior do país, mas Isaías fazia isso na capital. Ele teve o seu ministério mais ou menos entre 740 e 687 a.C. Você sabe que antes de Cristo vai diminuindo, né? Então ele começou em 740 e veio até 687. E Isaías era um homem que condenava o pecado com muita força. Ele não mandava recado. Ele foi até perseguido por isso. Agora, ele também sofria quando via que as pessoas sofriam pelo seu pecado. Não é que ele fosse indiferente. Ele chamava o pecado pelo nome, como a gente costuma dizer, mas Isaías era um homem que sofria, sentia mal ao ver você e eu sofrendo, por exemplo, ao escolher o pecado. Na época em que Isaías viveu, o povo de Israel estava em uma posição econômica muito boa. Era uma fase de prosperidade. Antes do exílio, claro. Na época em que Isaías viveu, eles tinham um poder militar muito grande. Era uma época em que Israel estava no topo da cadeia alimentar. Só que a espiritualidade não acompanhou essa prosperidade militar, material e cultural. Era um tempo também de decadência espiritual. Eles se afastaram muito de Deus. E nesse texto de hoje, Isaías escreve no momento em que Israel está bem financeiro e militarmente, mas está mal espiritualmente. E aí a gente começa a pensar nesse texto com essa perspectiva. E começa a entender que Deus, apesar do povo estar em uma crise espiritual, estar longe dele, Deus se incomodava com isso a ponto de interferir na crise. Mesmo que essa crise você tenha escolhido. Essa é uma característica de Deus importante, de a gente perceber. Me parece que o diabo tem tentado fazer ou descaracterizar o caráter de Deus, o caráter bondoso de Deus. Então, na Idade Média, por exemplo, o cristianismo foi bem mal representado. Perseguiu, matou. Ele fez cada atrocidade que a gente não gosta nem de ler. E o cristianismo, durante a Idade Média, entenda. Era aquilo que se viu. Não tinha outro cristianismo. Na cabeça das pessoas, inclusive hoje, o cristianismo é aquilo. É fruto daquilo. Quer dizer, mesmo que você tenha escolhido uma crise, Deus vem em sua direção para cuidar de você. Essa é a mensagem de Isaías. Mas o diabo tenta fazer a gente pensar que quando... Não só ele é duro, cruel, como que se você... Tipo o Deus da Idade Média. Como que se você escolher a sua crise, azar seu. Agora, para a minha sorte... Eu não sei se eu posso chamar de sorte, nem de coincidência, mas a guia do Espírito Santo, a Mari falou aqui os outros... Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei. E na versão mais antiga, mais formal, diz... Sararei a sua terra. Na linguagem de hoje diz... Eu vou fazer com que o país prospere de novo. Em outras versões, dão a entender exatamente isso. Sarar a terra era fazer com que as dificuldades vindas pelo seu comportamento se dissipassem. Deus prometeu em Deuteronômio que se o povo se afastasse dele, ele ia mandar praga, coisa e tal. E se o povo andasse com ele, eles iam ter bastante colheita, etc. E aqui, em Segunda Crônica 7,14, ele diz... Se vocês se arrependerem, eu vou ouvir vocês de novo. Mesmo que vocês tenham escolhido a crise. E eu vou sarar a terra. Vou tirar o mal que lancei sobre vocês, o que permiti que vocês experimentassem. Então, aqui em Isaías, você vê esse traço de Deus. Eles viviam numa fase espiritual ruim, e Isaías está dizendo das características redentoras de Deus aqui nesse verso. Olhando com essa perspectiva, a gente pode entender que, quando Isaías diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, significa que a gente tem que esperar em Deus. Mesmo se um dia você esqueceu dele, de repente, hoje é o momento de você voltar a esperar em Deus. trabalha por aqueles que nele esperam. Ora, você está longe de Deus? Para você esperar em Deus. Agora, o que é esperar em Deus? Essa é uma boa pergunta. A gente vive num mundo em que esperar não é uma coisa muito comum e que se goste. O que significa esperar em Deus? Eu li numa Bíblia de estudo, na margem, um comentário de um autor evangélico que dizia assim, ao esperar em Deus, ele estava comentando esse verso. Esperar em Deus significa confiar nele, ser fiel a ele, dedicar-se a ele. Significa continuar confiando, mesmo quando as coisas vão mal. Quando você ainda não foi liberto das suas aflições. Olha, continuar confiando, enquanto você ainda não foi liberto das suas aflições, é esperar em Deus. Eu concordo. Não é fácil. Até porque, diz o comentarista, Deus nem sempre intervém imediatamente, quando nós clamamos a ele, pedindo socorro. esperar em Deus transmite a ideia de que, às vezes, as coisas não são do jeito que a gente gostaria, mas a gente continua esperando. As ideias estão relacionadas. por isso, eu gosto desse comentário. Aliás, mais importante do que assistir um sermão como esse, ou qualquer outro já feito, mais importante do que, agora entendo o que eu vou dizer, mais importante do que ler a sua Bíblia, ou ler um bom livro, para aprender essa lição, mais importante do que qualquer outra coisa, é você enfrentar os desafios da vida real no século XXI, esperando em Deus. É aí que você constrói na sua vida a fé que você alimentou lendo a palavra. É no momento em que você espera em Deus, que Deus faz em você algo muito superior do que aquilo que Ele fará por você. ou seja, retirar o problema. Eu descobri, a duras penas, o caminho das pedras, que Deus só constrói nosso caráter na dificuldade. Em tempos de bonança, eu pouco aprendi na minha vida. Pode ser que a sua experiência seja diferente, eu respeito. Mas, na minha vida, em poucos momentos de tranquilidade, de maré calma, eu aprendi coisas importantes. Mas, quando eu tinha que esperar em Deus, sem saber o que ia acontecer, aquelas experiências traziam a realidade da Bíblia para a minha vida naquele momento. É interessante que eu não conseguia aprender muita coisa no momento da crise, mas o que eu tinha aprendido em momentos de paz, naquele momento, me serviam. Por isso é importante. Eu acho, se você está vivendo um momento de paz, alimente a sua mente com o que é bom. E, no momento que você tiver que esperar em Deus, você vai usar essas reservas. Mas, esperar, realmente, não é uma coisa que a gente aprende no século XXI. É. Nem no século XX. Poxa, eu já posso dizer que sou do século passado, nasci em 68. Meu pai. Sério. Meu avô é do século retrasado. Ele já faleceu. Mas era. E esperar não é característica do século XX, do século XXI. Não é mesmo. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar um pouco esse negócio de esperar e descobri o seguinte. Em alguns países, por exemplo, o McDonald's promete entregar o pedido até em 90 segundos. Isso já aconteceu no Brasil. Se você não receber o pedido em 90 segundos, você não paga nada. Por que eles fazem isso? Porque ninguém quer esperar. Há um buffet ou buffet. Eu não sei como é que fala. Está bom. Está aí. Esse negócio aí. Há um buffet ou um buffet em Tóquio que cobra por minuto. Acredite se quiser. Quanto mais rápido você comer, menos você paga. Já imaginou? Por que eles fazem isso? Porque ninguém quer esperar. Nos Estados Unidos, há um remédio vendido sem receita. Que muita gente compra. Por quê? Porque a propaganda é a seguinte. Para você que não tem tempo de lidar com uma infecção urinária, você não tem tempo de ficar indo ao médico resolver isso, toma isso aqui, pronto, acabou. Por que eles fazem isso? Porque a gente não gosta de esperar. As pessoas simplesmente não gostam de esperar. E a última pesquisa que eu li sobre isso, interessante, o último case, como eles dizem, no mundo da administração, eles estavam fazendo uma pesquisa na fila do supermercado. tinha uma senhora muito bem vestida, muito enfeitada, muito bonita, coisa e tal, com seu carrinho cheio na fila do supermercado. Eu tinha acho que duas ou três pessoas na frente dela, era um dia com muita gente ali nos caixas. Aí ela olhou, deu cinco minutos, ela abandonou o carrinho e foi indo embora para casa. E alguém foi, dessa equipe de pesquisas, foi atrás dela. Disse, senhora, pode responder aqui uma pesquisa para a gente? Posso? Por que a senhora não vai ficar para levar? A senhora perdeu tanto tempo fazendo essas compras todas aí, enfim, o carrinho está cheio. Por que a senhora está indo embora? Porque a senhora tem alguma coisa para fazer depois? Ela falou, a fila está grande. Então, mas a senhora tem alguma coisa para fazer depois? Ela falou, não, não tenho nada para fazer, eu só não quero esperar. Simples assim. E você acha que é pouca gente que pensa assim? E age assim? Não é? Por que você acha que você leva uma buzinada no semáforo um milésimo de segundo depois que ele abriu? Não é assim? No mundo moderno, a gente não gosta de esperar, mas em algumas ocasiões, segundo Isaías aqui, o melhor que você pode fazer é esperar em Deus. Em algumas ocasiões. Nós somos ensinados a tomar iniciativa, a ser, como é que é? Não ser reativos, a ser proativos, não é assim? É a linguagem. Você tem que ter iniciativa, você tem que se virar, se dar bem na vida. Mas em algumas ocasiões, e na minha vida não foram poucas, em que a melhor coisa que eu podia fazer era esperar em Deus. Vou te contar uma história para você entender esse negócio melhor. Uma fábrica, uma tecelagem, no sul do país, tinha aquelas máquinas grandes e desciam fios de seda assim finíssimos. E os funcionários que operavam as máquinas tinham uma instrução importante. Se aqueles fios, por alguma razão, se embaraçassem, se alguma dificuldade, por menor que fosse, fizesse a máquina parar, eles não poderiam, de maneira nenhuma, tentar desembaraçar aquilo sozinho. Eles tinham que chamar um funcionário especializado. Você já deve ter andado no caixa do supermercado, onde, de repente, acontece alguma coisa, a menina aperta um botão, sobe uma lâmpada, sei lá, um sirene, e vem alguém lá para atender a caixa. Era esse o esquema. Então, na tecelagem, cada funcionário com a sua máquina, a máquina deu problema, ele aperta o botão, o funcionário que sabe desembaraçar aquele negócio vem e atende você. Você não tem que desembaraçar nada. Não é sua missão. Mas um senhor, que já estava naquela função há muitos anos, naquele dia fatídico, quando a máquina travou, ele decidiu que ele mesmo sabia fazer o que tinha que ser feito. Eu não vou chamar ninguém. E ele tentou desembaraçar, e, para sua surpresa desagradável, aquilo virou um angu de caroço, estragou, quebrou a máquina. Aí, quando ele viu que as coisas tinham ido para o vinagre, ele chamou o funcionário, que deveria ter sido chamado antes, e, quando o funcionário chegou, deu uma bronca nele, ele disse assim, mas eu fiz o meu melhor. Aí o camarada responsável por desembaraçar a máquina disse, o seu melhor era ter esperado por mim. Tem situações na vida que o seu melhor é esperar em Deus. E a gente precisa da palavra e do Espírito Santo para nos fazer entender quando esse momento chegou. Talvez o melhor que você faça hoje naquilo que você está enfrentando é esperar um pouquinho em Deus. Eu acho que Deus não quer ver a gente se debatendo em tensões, em conflitos. Eu não creio que Deus esteja feliz com o que acontece nesse mundo. Embora ele, eu entenda também que ele dê alguma liberdade para o mal, para que as pessoas vejam, experimentem os resultados do governo do diabo. Um dia o diabo diz que ele governaria esse mundo e o universo melhor do que Deus. E eu tenho a impressão que Deus permite que ele até progrida no mal, para que as pessoas identifiquem o melhor governador do universo. Mas eu não acredito que Deus se alegre com isso. Não é possível. Eu não acredito que ele queira ver você, de repente, sofrendo como está sofrendo hoje. Eu acredito, sim, que Deus quer ver você livre. Mas, para a nossa educação, para o nosso crescimento como pessoa, como espiritual, pessoa na dimensão espiritual, inclusive, em todos os sentidos, às vezes é melhor a gente esperar em Deus para experimentar a vitória e saber que foi ele que decidiu a questão. Eu senti isso em algumas vezes na minha vida, embora não quisesse passar por aquilo que passei. Enquanto você espera, se essa for a sua decisão, tem uma armadilha que você deve evitar. E eu sei disso porque já caí nessa armadilha muitas vezes. Enquanto você espera, não caia na tentação de achar que tudo vai continuar do mesmo jeito que está. Quando o tempo vai passando e Deus não se manifesta, a gente começa a achar que vai ser tudo assim para o resto da vida. Então, não fica assim, pensando, Ah, eu vou ficar nesse emprego para sempre. Ah, eu vou enfrentar dificuldades financeiras para sempre. Ah, eu vou ficar sozinho para sempre. Ah, eu vou ficar doente para sempre. Ah, eu vou ficar nesse colégio para sempre. Ah, eu vou ficar nessa igreja para sempre. Não caia nessa armadilha, porque quando isso toma conta da sua mente, tomar conta da sua mente, possivelmente, você deixe de esperar em Deus e faça alguma besteira. Agora, as coisas sempre mudam. A vida nunca permanece igual o tempo todo. Deus vai desembarassar o que precisa ser desembarassado. É que, às vezes, demora. E eu me incomodo com isso. Acho que você também. Por isso que eu estou te entregando esse texto. É como a história de um economista que leu a Bíblia em 2 Pedro 3,8. Lá está escrito assim. Para o Senhor, um dia com mil anos e mil anos, como um dia. Aí, o economista ficou entusiasmado e criou um plano para falar com Deus. Marcou uma audiência e disse assim. Senhor, é verdade que um milhão de dólares para nós aqui embaixo é um centavo para o Senhor em cima? E Deus disse, sim, filho, é isso mesmo. E é verdade que um milhão de anos aqui embaixo é um segundo para o Senhor aí em cima? É, filho, é isso mesmo. Então, se um centavo para o Senhor é um milhão para mim, o Senhor pode me dar um centavo? E aí Deus disse, sim, filho, espere um minuto. quer dizer, se você for esperar, não cai. Não vai brincar com Deus. Entendeu? Não dá para você esperar aquele raciocínio do seu jeito. É engraçado. Eu sei que eu adoro essa história. Mas a verdade é que a gente, às vezes, faz isso. No sentido de que a gente quer manipular Deus um dia. pessoa da minha família, que eu amo, disse assim, se Deus não tomar uma atitude para ajudar o fulano, eu não vou mais na igreja. Sabe? Não adianta. Esse tipo de coisa não... Eu acho que esse tipo de coisa, essa barganha, eu entendo que a gente caia nesse tipo de armadilha, querer manipular a Deus. Mas eu não creio que funcione e nem é para o nosso bem. Eu não vejo Deus olhando para isso e, ah, tadinho, ele vai sair da igreja, vai abandonar o cristianismo. Ah, eu vou ajudá-lo. Eu acho que Deus, às vezes, nos ajuda, e isso eu experimentei já, nos ajuda muito mais quando a gente passa pela dificuldade e vê a sua mão guiando a nossa vida. Por exemplo, personagem bíblico que não soube esperar. Você é capaz de me dizer um no próximo segundo? Abraão. Queria Abraão. Todos esses são verdadeiros, mas eu queria Abraão. Abraão foi o tipo do cara que recebeu uma promessa grandiosa. Olha, você não pode ter filha, filhos, a sua esposa também, útero morto, fisiologicamente, vocês não podem ter filhos. Você esquece, Abraão. Só que é o seguinte, eu vou fazer de você pai de uma grande nação e vai nascer um filho da promessa e dele vai vir, inclusive, o Messias. Imagina? Pensou se Deus aparecesse para você e dissesse assim, olha, o salvador do mundo vai nascer da sua família. Mas Abraão tinha uma boa dificuldade para esperar a esposa dele também até que ela sugeriu, olha, Abraão está demorando demais, porque de repente o filho da promessa vai nascer do seu relacionamento com Agar, a nossa serva. Está aqui em casa, conhece tudo, coisa e tal. Naqueles tempos, a cultura da época permitia isso, embora Deus não gostasse dessa ideia. E ele achou que a ideia era interessante. E teve um filho com Agar, a egípcia. hoje, imagino que se Abraão, é lógico que depois nasceu Isaac, o filho da promessa, mas Abraão não soube esperar. E eu quero que você imaginasse Abraão ressuscitando hoje, ligando o Jornal Nacional e visse os árabes descendentes de Ismael e os judeus descendentes de Isaac naquelas guerras sanguinárias que eu vejo pela TV desde que eu tinha quatro anos de idade. Você consegue imaginar a sensação de Abraão ao descobrir que porque ele não soube esperar. O mundo está desse jeito hoje? Às vezes, os nossos erros se desdobram para o futuro dos nossos filhos e netos. Por isso, é importante a gente saber pela palavra e pelo Espírito quando nós devemos esperar. Agora, um personagem que soube esperar. Me ajuda aí, rapidinho. Quem soube esperar? Quem? José. Queria esse. Beleza. José. Ganhou duas pedrinhas de gelo. Pode pegar no final. José foi o cara que soube esperar. Veja só, não foi fácil ser José. Para e pensa. Ele foi vendido como escravo, passou 20 anos na cadeia sob a acusação de que ele quis pegar a mulher do patrão quando ele nunca quis fazer isso. Era uma mentira. Ficou 20 anos ali naquela batalha, vai para lá, vai para cá, vai para Potifar, vai para cá. Enfim, o tempo total desde que ele foi vendido até ele se tornar governador foram aproximadamente 20 anos. Mas a impressão que se tem é que José nunca chutou o balde, nunca se revoltou, nunca... Ele deve ter passado por momentos de dúvida, de lamentação, como o Jó passou. Não acredito que ele passou numa bolha nesses anos todos. Não, eu acho que ele questionou, ele orou, enfim. Mas ele nunca, de forma definitiva, decidiu não esperar mais em Deus. Ele nunca abandonou esse negócio. E se tornou, no fim das contas, o governador do país mais poderoso da Terra naqueles dias. E Daniel? Daniel, eu peguei uma cronologia que o doutor Schwartz fez, muito interessante aqui. Com 18 anos, Daniel deve ter sido levado para a Babilônia, separado da sua família. Babilônia conquistou o sul de Israel no ano 605 antes de Cristo. Então, aproximadamente, Daniel deveria ter uns 18 anos. Foi levado prisioneiro e lá pelos 86 ele foi jogado na cova dos leões. É. E, com 90, morreu. Sem nunca mais ver Jerusalém. Era um sonho dele. Mas ele morreu sem voltar para a sua terra, para a sua gente, para a sua pátria. Morreu na Babilônia. Mas ele soube esperar. Para ele, foram desenrolados os capítulos da história da humanidade até os dias de Roma. Até os dias da vinda de Cristo. Ele soube esperar. E, um dia desses, ele vai receber a recompensa dele junto com você e comigo. Aliás, para você não achar que estou falando besteira, leia comigo Hebreus capítulo 11, os versos 38 a 40. Hebreus 11, deixa eu achar aqui, de 38 a 40. isso é o capítulo da fé. Aliás, acho que é melhor a gente ler do 35 até o 40. Vamos lá. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele, de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Ele está falando desses heróis da fé que ele descreveu ao longo desse capítulo 11. E no 39 e 40, olha só. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, eu estou apostando que se a gente andar na trilha, nós vamos receber a recompensa junto com Daniel, com José e etc. Deus revelou na sua palavra que aqueles que souberem esperar vão receber a recompensa com aqueles que no passado esperaram nele. Então, já que a gente tem que esperar, entenda uma coisa, a gente pode fazer isso feliz ou triste. Você pode fazer isso feliz ou triste. Bom, eu tenho que esperar, não tem outro jeito. Então, eu vou ser feliz ou vou ser um cara emburrado, reclamão. Eu vou esperar com paciência ou vou esperar ansioso. Essa escolha é sua. Eu vou esperar angustiado ou confiante. Agora, não se esqueça, e aí volta lá para Isaías 64, no verso 4. Não se esqueça, antes de tomar a decisão, se você vai esperar feliz ou triste, paciente ou ansioso, angustiado ou confiante, não se esqueça. Isaías 64, 4. Que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho, nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Na sequência, no verso 5, no início do verso 5, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Você esqueceu dos caminhos de Deus? Ainda é tempo de lembrar. Ainda é tempo de praticar a justiça com alegria. Ainda é tempo. Não desanima. O povo de Israel estava longe de Deus quando Isaías escreveu isso aqui. Mas ele sabia quem era Deus. O que é praticar a justiça? Rapidinho, uma definição. Justiça indica as relações entre as pessoas e uma pessoa com Deus. A justiça supõe que ambas as partes sejam fiéis um ao outro. Outra definição. Justiça é o que é direito, o que é justo, é retidão, é o conjunto de ações corretas, é o tratamento justo entre os homens, é conformidade com a lei divina, a vontade e a mente de Deus. Justiça é conformidade com isso tudo. É o que Deus espera do seu povo, é o oposto do pecado. Mas não se engane, Deus não se limita a abençoar o justo, mas Ele está disposto a abençoar aqueles que se lembram dEle e dos caminhos dEle. Talvez seja a hora de você e eu nos lembrarmos dEle, dos caminhos dEle e passarmos a praticar a justiça com alegria. Para terminar, ouvi a história de um pastor que ilustrou muito bem esse lance de praticar a justiça com alegria. Praticar a justiça já é difícil, com alegria então nem se fala. Mas aquele homem comeu muita pizza, muita maionese, etc. Não fazia exercício e o coração foi para o espaço. Não foi, mas ficou aqui todo entupido e o médico decidiu abrir. Abriu, você sabe que cirurgia cardíaca é uma coisa horrorosa, abre que nem um frango, é uma coisa horrorosa. E o cara mete a mão lá no seu coração e tal, enfim. Dizem, eu não sei, mas dizem que é muito dolorosa, o pós-operatório é dolorido, coisa e tal. E o pastor conta que ele estava ali na mesa recuperando a esposa dele ao lado, aquela coisa toda, quando o doutor, um jovem doutor que tinha operado ele, entrou no quarto ali para visitar o paciente e disse, olha para o pastor fulano, agora o senhor tem que mudar seus hábitos, uma vida nova agora, o coração está retocado, coisa e tal, recalchutado, mas agora o senhor tem que parar com a batata frita, com a pizza, com a maionese, com o refrigerante, tem que fazer exercício, e a mulher dele anotando tudo, rapidinho assim. Vocês sabem como elas fazem. Agora acho que seria assim, não é? Enfim, mas naquela época ainda era assim. E aí diz ele, a minha mulher anotando tudo e eu deitado lá, só vendo. Aí eu olhei para o médico, disse o pastor assim, disse, ah, doutor, eu não consigo fazer nada disso, muito menos, eu não consigo. Aí o doutor disse, você tem que fazer sim, tem que fazer com alegria, feliz da vida. Ele falou, doutor, eu não consigo nem fazer isso, muito menos fazer isso, sorrindo, para com isso. Aí o médico disse para ele, o senhor quando prega por aí, era um pastor adventista, o senhor quando prega por aí, diz que Deus é a única chance da gente sair do túmulo e viver para sempre, você espera que as pessoas acreditem, né? Pois eu espero que o senhor acredite que o senhor não mudar os hábitos de vida, você vai morrer. Tá bom? Tá bom nada, saiu de lá, nunca fez nada que o médico mandou. Nunca. até um dia que ele foi, voltou ao hospital Silvestre, que é o hospital adventista lá no Rio de Janeiro. E ele estava pregando uma capela como essa aqui para os funcionários do hospital, professores, pastores, médicos, enfermeiros, sei lá. Enquanto ele pregava aqui numa posição como essa, lá na porta de trás entrou o doutor Eduardo, que tinha operado ele, com o seu filhinho na mão. e diz o pastor que quando ele entrou, ele viu diretamente as mãos do médico, ele nunca tinha notado as mãos do médico. E ele disse que eram mãos grandes, bonitas as mãos. Aquilo começou a mexer com ele. Ele falou, meu pai. Ele pregando, mas você sabe que às vezes a gente prega aqui pensando em outra coisa, né? Acontece, é muito difícil, mas acontece. Eu me desconcentro muito fácil. Mas tem gente que consegue pregar e pensar em outra coisa. E ele disse que ele falava, mas os pensamentos dele se dividiam entre o que ele estava falando e entre pensar, meu coração esteve naquelas mãos. Aquelas mãos seguraram meu coração. Olha que coisa. E aquilo começou a apavorar ele no sentido de que e se aquelas mãos estivessem tremido? E se aquelas mãos tivessem dado um um corte fora do lugar? E se aquelas mãos estivessem erradas? Eu estaria morto. Eu não estaria aqui. Meu coração esteve naquela mão, naquelas duas mãos. Quer saber? Eu vou fazer o que esse médico pede. E vou fazer com alegria, porque ele salvou a minha vida. Com Jesus é a mesma coisa. Este homem chamado Jesus naquela cruz salvou a sua vida. e se isso não for motivo suficiente para você e eu praticarmos a justiça que ele pede com alegria, nada será. Não vai ser medo, não vai ser ameaça alguma, não vai ser o inferno, não vai ser nada que te digam se não for o reconhecimento de que a nossa vida esteve naquelas mãos que se abriram na cruz. A nossa vida esteve ali. e se ele tivesse desistido, a gente nem teria nascido. A verdade é essa. Se aquelas mãos tivessem se negado a serem pregadas, mas ele não se negou. Então, se você olhar para Jesus como aquele homem que salvou a sua vida, talvez você e eu tomemos a decisão de praticar a justiça com alegria. porque eu nunca vi Deus além desse Jesus Cristo que trabalha por aqueles que nele esperam. Nunca ouvido ouviu, nunca olho nenhum viu um Deus que vem me ajudar e eu já experimentei isso quando eu me lembro dele e dos caminhos dele, mesmo que eu esteja longe. Essa decisão agora é sua. O que você vai fazer com essa mensagem neste sábado e no resto da sua vida agora está nas suas mãos. Que Jesus mande o seu Espírito para te tocar e me tocar também. E que a gente pratique a justiça com alegria. Você ora comigo? Bora? Bora? Deus grandioso, nosso Criador, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, em nome dele nós pedimos perdão se nós temos falhado em esperar em ti e se nós temos falhado em praticar a justiça vinda da tua palavra, nós pedimos perdão. e pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos faça novas pessoas. Talvez se necessário que esse processo comece agora para que a gente possa viver com intensidade, com alegria, mas sempre com olhos no futuro. Naquele momento em que Jesus Cristo teu filho virá para nos buscar. Se naquela cruz ele realmente nos salvou, nos ajuda a não só entender e valorizar isso, mas a viver as palavras dele com alegria até ver o seu rosto nas nuvens dos céus. Nós oramos em nome dele. Amém. Que Deus te dê um feliz sábado. Amém. 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 Amém.